Vamos ver agora mais um recurso da Amarok que pode te ajudar em situações extremas. Em estradas com muita lama, areia ou pedras, uma das rodas pode patinar sem tração ou até mesmo perder o contato com o solo. Com apenas um toque, você aciona o bloqueio do diferencial traseiro, fazendo as rodas girarem na mesma rotação. Já o bloqueio eletrônico do diferencial trava a roda sem aderência, transferindo todo o torque para aquela com maior atrito com o solo. Amarok, a força da inteligência. Amarok.